O Wesley Gabriel diz o seguinte, pergunta o seguinte, essa imagem aí atrás da chamada é do tal Ian Neves, o tal do comunista Yoyo que corre do debate com o professor Marcelo Andrade igual o diabo da cruz, é esse cara mesmo, entendeu? Esse pessoal, você percebe o seguinte, este é o pessoal que tem mais ânsia de proibir o debate. Entendeu? É a galera que não se aguenta, que não se sustenta no debate, entendeu? Então assim, a pessoa, ela tem uma certa... como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui, eu tenho um vídeo antigo, um vídeo antigo aqui nesse canal, deixa eu ver se eu consigo achar e passar ele pra vocês. Um vídeo bem antigo, um vídeo curto nesse canal aqui. Em que eu falava sobre isso. Cadê os vídeos? Sobre como é que a pessoa poderia, né? Os mais antigos, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, achei. Esse vídeo aqui, né? Tem oito minutos. Eu vou passar ele pra vocês, mas antes disso eu vou ler a notícia pra vocês, pra vocês entenderem do que eu estou falando, né? Vamos lá. Olha só. Youtuber comunista tem gente que não tem o direito de se expressar. Ian Neves acredita que opiniões contrárias ao consenso da esquerda devem ser silenciadas. O youtuber comunista Ian Neves, com mais de 220 mil inscritos em seu canal, disse que indivíduos não alinhados às ideias de esquerda, abre aspas, não tem o direito de se expressar, fecha aspas. Ele fez a declaração durante uma live, publicada na quarta-feira, dia 26. Neves explicou que a diferença entre a esquerda liberal, abre aspas, e a esquerda radical, também entre aspas, né? É que os segundos não admitem opiniões diferentes do consenso comunista, abre aspas, essa coisa de querer ser dois ladistas é o que diferencia nós comunistas, por exemplo, dos liberais, fecha aspas, disse o youtuber. Alguns liberais de esquerda defendem que, SIC, devemos deixar todos exporem suas diversões. Nós, da esquerda radical, acreditamos que há pessoas que não têm o direito de se expressar. Detalhe interessante aqui, um ponto, né? Ele não está dizendo que existem opiniões que não têm o direito de ser expressas, né? Ele já não está mais dizendo isso, ele está dizendo que há pessoas que não têm o direito de se expressar, né? Neves cita como exemplo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não teria o direito de explicar como o seu governo geriu a pandemia de Covid-19. Não, não tem de dar versão, afirmou. Ele não tem de achar nada, tem gente que não tem o direito de se expressar. Não é a primeira vez que produtores de conteúdos de esquerda defendem o silenciamento de liberais e conservadores. No mês passado, o professor de economia Elias Jabur, que se afastou da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para assessorar Dilma, Dilma Rousseff, na presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, defendeu a pena de morte para quem discorda do socialismo. Neves é seguidor declarado de Jabur e produziu vídeos para elogiar a postura do atual assessor da Dilma nos BRICS. Durante entrevista ao podcast Inteligência Limitada, do humorista Rogério Vilela, o professor afirmou que a pena de morte deve ser aplicada àqueles que estiverem, abre aspas, a serviço de potências estrangeiras, fecha aspas. Jabur diz que estados revolucionários não devem permitir subversão ao sistema, porque podem ver a experiência socialista ir para o buraco. O leitor pode acompanhar a história completa ao clicar neste link aqui. Não vou entrar nessa questão ainda. Mas eu quero primeiro explicar para vocês o seguinte, como é que funciona a cabeça, não exatamente do Ian Neves, porque o Ian Neves, pessoal, ele é aquilo na estrutura geral do movimento comunista, ele não é um comunista. A chamada está errada. Ele é um cara que se diz comunista porque ele adere à ideologia comunista. Isso não é ser comunista. Ser comunista é pertencer ao esquema de poder dos comunistas. E o Ian Neves não pertence. Talvez ele esteja aqui instintivamente pleiteando uma vaga. Talvez ele esteja instintivamente pleiteando uma vaga. Mas ele não pertence à estrutura de poder do movimento comunista. Diferente do Jabur, por exemplo. Diferente do Jabur. Ele sim, ele pertence à estrutura de poder do movimento comunista. O Ian Neves não. O Ian Neves não. O Ian Neves é só um replicador de ideias. Na verdade, não é nem um replicador de ideias. Ele é um replicador de mentalidade. Agora, eu vou explicar por que esse tipo de postura do Ian Neves pode ser um tiro no pé. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês por que pessoas comuns eventualmente podem apoiar a censura. Que tipo de mentalidade é essa? E para fazer essa explicação, eu chamo aqui o Ítalo do passado. Fala pessoal, aqui é o Ítalo Lorenzon. E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma questão que provavelmente todos que estão me assistindo hoje já se perguntaram. Afinal, por que pessoas comuns como eu e você pessoas que trabalham, etc. em suas vidas comuns por que essas pessoas às vezes aplaudem a censura? Bom, toda vez é a mesma coisa. Sempre que o Terça Livre ou algum outro canal conservador é censurado às redes sociais seja pela Big Tech, pelo Judiciários pelo Sleeping Giants o que for, né? Sempre aparece um monte de idiota útil comemorando como se fosse a vitória deles como se eles tivessem ganho alguma coisa com isso. A mesma coisa acontece quando algum canal provida ou pela legítima defesa sofre alguma derrota e precisa se calar ou ter o seu alcance extremamente reduzido. Bom, o fato é que essa galera adora ver todo mundo que discorda deles calado. Pico calado. Eles não querem ter que lidar com o que o outro tem a dizer. E hoje eu vou explicar pra vocês aqui o que tem por trás dessa mentalidade que acha que tirar a voz de quem discorda é a coisa mais correta e democrática a ser feita. É uma coisa mais correta que a gente tem que fazer. Bom, mas antes, pessoal, antes de tudo, né? Eu preciso lembrar vocês, né? Não esquecer de deixar o like aqui embaixo desse vídeo é muito importante, tá certo? Não custa nada e você tá ajudando a relevância desse canal e também não esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá ok? Então é isso, pessoal. Bom, eu tava lendo esses dias o livro Conflito de Visões do grande economista e pensador americano Thomas Sowell e ele explica justamente nesse livro a forma como diversas visões de mundo interagem numa sociedade, né? Inclusive, se você quiser adquirir esse livro eu recomendo muito, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, refletindo esse vídeo eu cheguei a três pontos que, na minha opinião, explicam esse comportamento no mínimo suicida do idiota útil de aplaudir a censura do outro, né? Suicida por quê? Óbvio, né? Uma hora essa censura vai se botar contra o próprio idiota útil, né? É a história do Bertolt Brecht, né? A hora que chegou a minha vez não tinha mais ninguém porque eu me calei prenderam todo mundo levaram todo mundo e eu fiquei quieto, né? Mas bem, ponto número um o idiota útil ele não consegue sequer supor que o outro lado pode ter razão, né? É o famoso dono da verdade o famoso dono da verdade ele é sempre candidatíssimo ao cargo de idiota útil em geral como um mecanismo de compensação neurótica ele também não aceita qualquer consequência indesejada das suas propostas você diz assim ó, isso aí você está propondo aqui vai dar a consequência x, y, z ele não aceita nada disso, tá? Enfim é importante destacar também que eu não estou aqui supondo que o idiota útil esteja sempre errado tá? Ele pode estar certo eventualmente mas por acidente né? O que eu estou dizendo aqui é que a sua atesão a uma tese ela não é racional e sim emocional tá? Esse é um ponto importante tá? É... E repare que isso aqui vira um mecanismo formidável de justificação da censura né? Porque afinal de contas se eu tenho certeza absoluta que eu estou certo sobre algum ponto né? Qual que é a utilidade que eu tenho para defender a liberdade de expressão de teses que eu já considerei de antemão erradas né? Então se eu já tenho razão né? Por que que eu vou ficar me preocupando né? No máximo né? Aquela preocupação tipo a coisa certa a ser feita né? Mas a gente vai ver né? Que o conjugado com os outros pontos essa coisa certa acaba se diluindo né? Bom ponto número 2 ponto número 2 o idiota útil não consegue supor que a outra parte esteja errando honestamente porque eu posso estar certo mas achar que você está errado de maneira honesta eu posso achar que estou certo né? Ter a certeza absoluta que eu estou certo e achar que você está errado mas você está honesto né? No seu erro né? O idiota útil né? Ele não consegue ver dessa maneira né? Sempre há um componente de moralismo por assim dizer nas teses que ele defende ou seja vou dar exemplos aqui né? Você por exemplo você não defende o amplo acesso ao armamento porque você acredita que seja uma política pública sensata de segurança né? Não é isso que você defende você defende porque no fundo você é uma pessoa inerentemente violenta né? Essa é a lógica dele você também você não é contra o aborto por exemplo né? Porque você acredita que o embrião ele é uma pessoa humana é um ser humano dotado de direitos desde a concepção não você é contra o aborto porque no fundo você quer controlar os corpos das mulheres você quer que as mulheres morram no aborto você é fundamentalista que você quer judiar nas mulheres enfim assim por diante tá? É sempre há sempre um componente de imoralidade né? Em quem está está discordando dele né? E ponto número 3 se você não fizer exatamente o que ele quer haverá um desastre na sociedade aqui pode ver você pode imaginar o que você quiser né? Pode ser o desastre pode vir de um zilhão de mortes de covid se você não fizer lockdown né? Vão ter um bang bang no Brasil se a gente liberar essa sua arma etc né? Repare que isso aqui conjuga bem né? Se relaciona bem com os outros dois pontos né? O idiota útil ele é sempre um estérico ele é sempre um estérico e ter a verdade absoluta né? E ter certeza absoluta né? De que o que ele defende é a verdade é a coisa mais óbvia do mundo né? Então pra ele é aquilo que é a coisa mais óbvia do mundo então ninguém o contraria ninguém o contraria a não ser que desejasse né? O desastre que ele está anunciando essa é a lógica dele essa é a lógica dele essa é a forma como o idiota útil pensa né? há sempre um componente aí de sadismo que ele projeta no outro né? E existe um ponto eu tenho trouxe aqui pra vocês um ponto bônus né? Que é o seguinte o idiota útil ele não acredita no poder persuasivo da verdade ou seja né? Digamos que todos os outros três pontos aqui né? são verdadeiros ele não acredita que a verdade tenha poder persuasivo então mesmo que você ele mesmo que ele esteja com a razão né? na cabeça dele ele está com a razão você é você discorda dele porque você é mal né? e existe um desastre que vai acontecer caso as pessoas não façam o que você o que ele quer né? Mesmo assim ele acredita que se você e ele tiverem o mesmo espaço pra defender seus pontos de vista as pessoas vão tomar a decisão errada então ele não acredita que ele tendo razão ele consegue persuadir então ele precisa calar né? a boca de vocês né? é assim que o idiota útil pensa então sendo assim é fácil né? você entender porque que pro idiota útil calar né? e prender às vezes até quem até prender né? quem ousar discordar do que ele anuncia com tanta gravidade né? não é uma não é um ato autoritário né? é na verdade um serviço cívico né? ele está prevendo ele está prevenindo uma grande catástrofe né? bom né? os próximos vídeos já saíram já né? é esse vídeo aqui foi feito né? eu eu fiz esse vídeo aqui deixa eu ver aqui eu gravei esse vídeo é tava em Brasília ainda né? então foi é dia 14 de outubro de 2021 o terceiro vídeo nem tinha acabado ainda quando eu fiz esse vídeo aqui né? mas a gente já estava prevendo já o que estava acontecendo já estava né? sentindo já o que estava acontecendo né? é o José Mendes tá dizendo o seguinte não há verdade nenhuma a verdade é o que cada um deseja são bilhões de verdades José Mendes isso que você acabou de me dizer é uma verdade ou é só o que você deseja? né? isso que você acabou de me dizer é uma verdade ou é só o que você deseja? desculpa mas isso é papo do maluco tá? se alguém te diz pra você que a verdade não existe tá pedindo pra você não acreditar nele então não acredite o Legenda Adriana Zanotto